A Polícia Civil desarticulou na última sexta-feira, dia 4 de setembro, aqui no município de Orilândia do Norte, sudeste do Pará, um garimpo ilegal. No local, os agentes apreenderam uma quantidade de ouro extraída ilegalmente e substâncias usadas na mineração. Além disso, foram apreendidos e inutilizados equipamentos e maquinários usados na extração do ouro. Segundo a polícia, a ação foi coordenada por agentes da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, Deca Redenção. Ao chegarem no local, os policiais apreenderam aproximadamente 30 mil reais em ouro e cerca de 600 mil de mercúrio que seriam usados para a retirada do ouro. No local, os agentes também encontraram 40 máquinas que seriam utilizadas para a degradação da área. O maquinário foi inutilizado e será retirado em breve. O objetivo da operação foi investigar a invasão de terras e crimes ambientais realizados na região. A operação foi desencadeada após investigações da Ouvidoria Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Marabá, junto do Ministério Público do Pará, como informou o delegado Antônio Mororó, que comandou a operação. Nós estartamos uma operação que foi provocada pela Ouvidoria Nacional do INCRA, bem como por requisições do Ministério Público Estadual, que trata das questões agrárias, para verificarmos a questão de degradação ambiental. A área de preservação permanente, a área de conservação ambiental, que estavam sendo degradadas, bem como queimadas realizadas aqui na região de Orilândia do Norte. E, em loco, podemos verificar efetivamente o cometimento desses crimes, bem como a presença de diversos garimpos, motivo pelo qual agimos, impomos o respectivo tipo penal e estamos procedendo com a apreensão das máquinas. Foram encontradas no local aproximadamente 30 máquinas, realmente um cenário nefasto de degradação ao meio ambiente. Foram encontradas no local aproximadamente 30 máquinas,